Oi, pessoal. Bem-vindo à Dica do Gianni. Hoje vou te dar uma receita com a dica bem culinária, ok? Como potencializar o efeito da pimenta? Você pega uma panela, aí você coloca a pimenta dentro dela, em grãos, né? Esse aparelho é um moedor. Aí você deixa esquentar bem. Aí a pimenta vai exalando todas as essências dela, partindo do centro do grão para a superfície. Aí depois você pega um funil, aí você coloca de volta, aí você vai colocando de volta. Ah, se o computador estivesse cheio. Pronto, a pimenta foi toda. Palhaçinha! Aí você vai ter uma pimenta mais potente, mais forte, aí você vai moendo e vai sentir muito mais o sabor e o aroma da pimenta. Mais um episódio do Dica do Gianni. Até breve! E aí E aí E aí Obrigado.